A dica de saúde é qualidade de vida. Vamos falar um pouco sobre nutrição e atividade física. Recomendo a todos que na área da nutrição procure um profissional ligado à nutrição. Fica a dica na questão da alimentação. Alimentação pelo menos cinco vezes por dia, de forma balanceada e de forma que dê prazer também. Na atividade física, recomendo que procure seu médico para fazer avaliações periódicas e um profissional de educação física. Lembra a todos, uma boa atividade física é aquela que você se sente bem, tenha prazer, que goste de fazer. Caminhadas de 30 a 60 minutos, duas a três vezes por semana, andar de bicicleta, natação, jogar um pádel, estar com os amigos, faz com que você tenha esse convívio e esse prazer de fazer as atividades. Lembra a todos que um corpo só é corpo quando tem uma pessoa feliz dentro dela.